Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no pique jogar do caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto, tá ligado? Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no pique jogar do caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto Com a bola no pé, bandeira na mão Nós já tem Pelé, agradeço ao rei Trajadão de fé, joelho no chão Artilheiro nato, eu tô piquinei Mar, aberto em busca da promessa Vinte anos de espera, o meu povo tem pressa Peça aos céus Se ele fez tudo em seis, é sinal que vai ter hexa O pai tá fechadão com a gente Contra nós vai ter nenhum Não são onze contra onze São milhões contra alguns Se a voz do povo é a voz de Deus Já deu o Brasil Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no pique jogar do caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto, tá ligado? Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no pique jogar do caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto Alô, mãe, lembra o quanto que nós orou? Fiz a oração, apaguei a luz Tamo no catá, olha onde Deus me catou Fica tranquila que na frente tem Jesus tá Eita sempre andando com a fé Foguete nunca anda pra trás E hoje eu só tô querendo paz Curtir o dia besta Ficar com a família, ver o Brasil ganha o Hexa Ficar em festa A emoção que bate faz lembrar da escola Eu com os parceiros jogando bola Coração dispara Ficar em choque Eu lembro que foi vários que se perdeu no revolver Atrás do sonho, em busca de uma vida melhor E graças a Deus eu não fui fazer o pior E hoje eu sou orgulho da minha mãe, da minha tia Mais um diamante vindo da periferia Que fez a bola correr, fez tudo acontecer E provou que a favela também vai vencer Humildade e determinação Eu te falei, mãe, que nós ia ser campeão Se a voz do povo é a voz de Deus Já deu no Brasil O que o mundo separou? O que o mundo separou? Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no big jogador caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto, tá ligado? Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no big jogador caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto, tá ligado? Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no big jogador caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto, tá ligado? Pode avisar do que dessa vida havia pra jogar Vou no big jogador caro Não vivo mais com medo de partir pra cima Pra eu viver pagar um preço alto, tá ligado?